Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Recentemente tivemos o lançamento de Resident Evil 4 Remake. Um jogo que está dominando a internet e não é para menos. Esse remake do game clássico que marcou a geração na época do Play 2 está sendo considerado por muitos como um dos melhores remakes que a gente já viu nos últimos anos. E a gente mesmo aqui da Central, a gente jogou e a gente concorda. É realmente um jogo sensacional. É um game incrível para qualquer um que é fã da franquia Resident Evil. É um dos melhores jogos disponíveis para você poder comprar. E se você quiser saber mais da nossa opinião sobre o R4 Remake, checa o nosso veredito. A gente soltou uma análise completa sobre o game e você pode checar aí no nosso canal. Mas olha, não é só de notícias positivas que está sendo recheado o R4 Remake. Que apesar do game estar sendo um sucesso com a crítica, um sucesso com os gamers e um sucesso de venda, infelizmente alguns dos dubladores que trabalharam no projeto não estão satisfeitos com o game. E não no caso porque o game é ruim ou porque eles não gostaram do trabalho final. Mas devido ao hate que eles estão levando nas redes sociais devido a fãs insatisfeitos. É o que aconteceu recentemente com a atriz que interpretou Ada Wong no R4 Remake, a Lily Gao. Que infelizmente levou uma onda de hate nos últimos dias nas suas redes sociais. Recebeu diversas mensagens negativas. O que acabou levando a atriz a infelizmente desligar suas redes sociais e se afastar da internet. Inclusive chegando até a cancelar uma entrevista que ela ia fazer com a Resident Evil Database. Um dos maiores canais de Resident Evil do mundo e um canal brasileiro que infelizmente a gente já conseguiu ter bastante contato aqui com o pessoal da Database. Para vocês terem uma noção, até essa entrevista ela deu para trás devido a toda essa situação. Ou seja, é um caso bem triste, bem desnecessário e que mostra que a internet ainda tem muito a melhorar. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora o White a gente quer passar para vocês e debater sobre essa notícia que infelizmente está ficando cada vez mais comum em relação ao mundo dos games. Que são comunidades e pessoas que infelizmente não sabem separar a arte do artista. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Você começou muito bem essa intro. Falando exatamente sobre o que eu penso. Dividir o ator, a atriz do personagem e fazer a crítica correta. Eu acho que não tem problema você jogar um jogo, não tem problema você não gostar de algo muito popular. Resident Evil 4 é muito popular, principalmente no Brasil. Não tem problema você chegar aqui e criticar, por exemplo, um aspecto do jogo. A nossa análise, por exemplo, aqui da Central, o Lion comentou que ele acha, por exemplo, que a voz do Leon não combina muito com o personagem. Isso foi uma crítica? Foi. É a opinião dele? É a opinião dele. Ele machucou alguém? Ele xingou alguém? Não, ele simplesmente emitiu a opinião dele corretamente, de uma maneira boa, da maneira correta que tem que ser feita, diferente de que muitos fãs estão fazendo. Indo lá nas redes sociais xingar os atores, os dubladores, isso é inadmissível, não faz o menor sentido. Não, não faz o menor sentido. E de novo, como eu disse, a internet ainda tem muito a melhorar. Infelizmente, existem muitas pessoas que não sabem separar a arte do artista e mesmo sabendo ou não separar isso, nada justifica atacar pessoalmente uma pessoa pelo seu trabalho. Ainda mais quando o trabalho não possui nada de negativo, como é o caso aqui do Resident Evil 4 Remake. Então, pra você que não sabe, pessoal, no remake de Resident Evil 4, recentemente a gente teve a atriz Lili Gal interpretando Ada Wong. Essa personagem clássica da franquia Resident Evil agora tá tendo um novo rosto, tá tendo uma nova voz. E a voz agora da Ada, em inglês, é da Lili Gal. Inclusive, a Lili Gal já atuou como Ada Wong antes. Ela era a própria Ada Wong, no filme recente que saiu, da Sony, que era o Resident Evil, bem-vindo a Reckon City. Ela apareceu só ali no finalzinho, né, por pouco tempo, mas era idêntica, né, era realmente idêntica. Ela fez um ótimo trabalho naquele filme, apesar do filme ser ruim, né. O filme é péssimo, mas pelo menos ela entregou o que podia nos poucos minutos que ela apareceu na tela. E ela foi chamada agora pra trabalhar no R4 Remake e, infelizmente, parece que muitos fãs não gostaram da interpretação dela. Após o lançamento do remake, o Instagram da atriz Lili Gal, diversas redes sociais dela começaram a receber uma inundação, uma enxurrada de comentários negativos e pessoas dizendo que ela estragou o game, que ela parecia estar entediada durante o jogo, parecia que a Ada Wong agora estava sem vida, ela não era mais um personagem sedutor, não tinha nada a ver com a Ada clássica e, basicamente, tacaram diversos comentários negativos pra cima dela. Mas isso é a parte leve. É dito por ela que ela recebeu, né, milhares de mensagens no privado dela, falando coisas ainda piores. A galera falando coisas sexualmente desgostosas. Enfim, pegaram ela pra Cristo, pegaram pra atacar ela e tudo por causa que não gostaram da atuação dela no game. E acho que isso daqui é especialmente bizarro e imbecil nesse caso, porque eu, por exemplo, eu joguei Resident Evil 4 Remake em inglês, certo? Eu não vi nada de errado com a Ada Wong. Eu concordo, realmente. Ela tá mais sem vida, ela não tá mais sedutora com o Leon que nem ela era. Porém, isso daqui é uma coisa que eu vi com todos os remakes da Capcom mais recentes. O 2, o 3 e o 4 estão trazendo essa pegada um pouco mais realista, um pouco mais sem graça. Porque o que acontece, você pega, por exemplo, Resident Evil 4 original, é um jogo cheio de coisa maluca sem sentido, né? O Leon dando umas piruetas que não faz sentido. O Leon desviando de laser, corredor de laser, que nem no primeiro filme lá da Mila Jovovich, né? Os próprios personagens do jogo que são super fora da casinha, como é o Saddler, como é o Salazar. São personagens estranhos, são personagens forçados. E a própria Ada, ela parecia a Trinity do Matrix, né? Virou super-herói. Então, é uma coisa que a gente viu com a franquia Resident Evil. A partir, eu diria, que a partir do Resident Evil 4, os personagens de Resident Evil deixaram de ser personagens creíveis e realistas pra virar um bando de super-herói. Você pega ali o 5, no R5, o Chris tá dando soco numa pedra. Uma pedra gigante num vulcão, tá ligado? No R6, o Leon tá fugindo de um avião que tá caindo, porra! A partir do 4, Resident Evil não faz mais sentido. Virou todo mundo super-herói, virou tudo realista. Eu sinto que, com esses remakes, a Capcom tá aproveitando essa oportunidade de voltar a esses games clássicos e parece que ela tá querendo reescrever um pouco a história e deixar um pouco mais creível, um pouco mais realista, um pouco menos super-herói. O Leon mesmo, você vê que ele tá muito mais centrado, ele tá muito mais quieto. Ele faz umas piadinhas. Ele dá uns paranauê ali, ele dá uns 360, umas puladas ali sem sentido, mas tá bem mais suave, né? As fases inteiras foram cortadas. Que nem no R4 original tinha uma fase que tinha uma estátua gigante do Salazar e a estátua se mexia, a estátua perseguia o Leon, tipo o Titanfall. Era idiota pra caralho. Tinha, como eu falei, essa cena recriada do filme original, né? Que não tinha nada a ver com a franquia Resident Evil, que era aquele túnel de lasers que os personagens ficavam desviando. E o Leon fez a mesma coisa. E isso também foi cortado do remake. Então a gente vê que o tratamento dos personagens tá mais suave, tá mais realista, e tá como, eu citei, né? Como a galera tá falando, um pouco mais sem vida. Só que aí acontece, essa é a pegada atual de Resident Evil. É assim que a Capcom quer fazer os personagens. A culpa não é dali legal. Se vocês querem reclamar com alguém, você tem que reclamar com a Capcom. Você tem que reclamar com os desenvolvedores. E tem que reclamar e criticar. Não atacar. Não mandar mensagens nocivas, mensagens de ódio. Mensagens desse naipe que a gente infelizmente viu aqui com a atriz no pessoal dessas pessoas. Então, como eu disse, o pessoal parece que não sabe separar, entendeu? A arte do ator. E, infelizmente, aqui nesse caso, o resultado foi que era ilegal. Ficou bem chateada com a situação toda. Deletou todas as suas postagens do Instagram, basicamente. Só deixou uma de pé. E se desensou das redes sociais. É realmente uma situação muito triste. E mostra que, pelo menos na comunidade de games, a gente ainda tem uma toxicidade muito grande de diversas comunidades. Tanto entre si, quanto também com os seus desenvolvedores e atores. Esse é um ponto, um resumo muito bom. Ela foi paga para fazer um serviço. A Capcom que administrou a mudança do R4. Da atmosfera do jogo, de alguns pontos do jogo. E ela que está sendo a criticada. Ela, com certeza, não é a culpada se você não gostou de algum aspecto do jogo. Como eu disse na minha intro, críticas são bem-vindas. Acho que todo mundo tem sua opinião. Todo mundo pode criticar algo. Mas, se você vai atacar a pessoa por isso. Se você vai atacar pessoalmente a pessoa. Fazer xingamentos no privado. Por que você vai mandar um privado para a dubladora da Ada de um jogo que você não gostou? Tem nada a ver. A mesma coisa aconteceu com The Last of Us. A Abby lá, a atriz, foi xingada pelos quatro ventos. Tudo bem. Eu não gostei do personagem. Eu tenho raiva da Abby pelo que ela fez no jogo. Mas é um personagem fictício de um videogame. Eu não vou pegar a atriz e mandar mensagem privada para ela dizendo que ela é horrível na vida real. Não é. Vamos separar, tá ligado? Então, eu acho que muito dessa polêmica aí com a Ada se refletiu também, por exemplo, em algumas notas no Metacritic. Eu vi que em algumas plataformas a nota chegou até 4 do Resident Evil. Então, a galera realmente está empenhada em botar a culpa do jogo na Ada. Sendo que a Capcom decidiu fazer desse jeito e não necessariamente ficou ruim, né? Enfim, eu acho bem injusto fazer isso com a atriz e pode ser que a Capcom acabe até trocando de dubladora ou ela mesmo não queira trabalhar mais com essa comunidade. Exato, e eu acho que é bem capaz realmente dela não voltar como o Ada nos próximos jogos depois dessa situação toda. Eu acho que se eu fosse o ator e eu tivesse que ouvir essas coisas, eu também não ia gostar. Eu também ia querer pular fora. Eu vou lá, dou duro, faço o meu trabalho e eu não sou criticado porque a galera não gostou do que fizeram com o personagem que a culpa não foi minha. Cara, nada a ver, entendeu? Absolutamente nada a ver. Eu sei que tem uma galera que não vai gostar dessa direção que o Resident Evil está tomando, mas como eu disse, você tem que reclamar com a Capcom. Não com os dubladores, os dubladores não tem nada a ver com isso. E eu fico especialmente triste e chateado em saber que, por exemplo, como eu disse na minha intro, a Monique do Resident Evil Database não vai ter a oportunidade de falar com ela, né? É, prejudicou um monte de gente, velho. Até de fora do Resident Evil, né? Do próprio jogo. Exato. A Monique, que é pessoa, assim, de criação de conteúdo aqui no YouTube sensacional, né? Muito gente boa, mestre em Resident Evil. Ela tem feito muitos conteúdos legais nas últimas semanas, né? Pra comemorar o lançamento do R4 Remake. Inclusive, ela já falou com vários dubladores do R4 Remake recentemente. Ela tava pra trazer a Aida, né? Tava pra trazer a Ligal. De acordo com ela nas redes sociais, ela já tinha entrado em contato, ela já tinha topado, tava tudo fechado. Mas depois dessa situação triste, ela falou que não quer mais participar, que quer dar pra trás, porque não quer mais, né? Ficar se expondo no momento devido à comunidade. Pensa, o seu canal é focado em Resident Evil, lança só o maior Resident Evil conhecido no Brasil e jogado. Aí você tem a oportunidade de pegar um dublador de americano pra vir aqui e você perde isso por causa da comunidade, sabe? É foda. É muito triste. Eu fico triste pela Monique, mas em especial também pela Lili, né? Porque, cara, é óbvio que quando você faz um trabalho desses, porra, você tem aquele prazer de vir e falar, não, eu sou a Aida Hong do R4, não, eu quero participar de uma entrevista assim, não, vamos bater papo, o que você quer saber do game? Porra, tanto pro entrevistador quanto pro entrevistado, esse tipo de situação é muito legal, é muito divertido, é satisfatório. E ver que isso não vai estar acontecendo devido a essa bobagem que a gente tá vendo nas redes sociais, muito me entristece. Então, né, infelizmente é a situação atual. Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a essa notícia que a gente trouxe agora, então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também, pessoal, de se inscrever e clicar aqui no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Enfim, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!